O que o faturamento faz? O faturamento faz a cobrança e envia para a operadora. O faturamento faz a cobrança e envia para a operadora. Isso é o que o pessoal sempre vai falar. Mas o faturamento, ele vai muito, muito, muito além do que só fazer a cobrança e enviar. Então, se você, quem acompanha a gente lá no Instagram ou no nosso canal no YouTube, ou enfim, acompanha as nossas lives, percebe que o faturamento, ele é um setor estratégico dentro da unidade médica, dentro da unidade de saúde. Porque todas as informações que percorrem ali pela unidade de saúde vão culminar no faturamento. Então, é um setor que precisa de atenção. E a gente vê aí, principalmente quando a gente fala de consultórios e clínicas, onde a gente tem menos recursos financeiros para montar um setor de faturamento robusto, que sirva bem aos processos da unidade de saúde, a gente consegue ver aí muito descaso, às vezes, por parte da gestão da unidade. Às vezes a gestão é feita até por profissional médico. A gente percebe um certo descaso. Quando a gente tem uma gestão que entende a importância do faturamento, que entende para que ele serve, a gente começa a ver melhorias. Claro, tudo dentro do possível. A gente entende que existem instituições, instituições que têm mais poder financeiro, tem instituições que têm menos. E aí, a gente consegue trabalhar dentro daquele possível. É claro que o profissional em si tem que ter força de vontade, ele tem que querer fazer um trabalho de qualidade. E aí, no contexto administrativo, a instituição de saúde é formada por diversos processos, que são os processos administrativos. Esses processos se iniciam quando o beneficiário da operadora entra na instituição de saúde. Então, quando ele entra na instituição de saúde, lá na recepção, entrega carteirinha, entrega identidade para poder fazer o cadastro, para poder fazer a guia, começa o processo de faturamento. Ali já começou. E esse processo, ele só vai terminar quando toda a conta médica estiver paga. Enquanto tiver algum resquício, alguma glosa, que a gente vai ver nesse curso glosa, quando tiver alguma coisa que está faltando, esse processo não terminou. E esse processo, ele passa por diversos setores da instituição. Então, acaba que meio que esses setores fazem parte do faturamento. São a recepção, às vezes uma unidade um pouco maior, tem ali o setor de cadastro, tem um setor de agendamento, tem os setores técnicos também. O que são os setores técnicos? Os setores técnicos são aqueles que fazem o atendimento médico ou não médico ao paciente. Enfermagem, diagnóstico, terapia, os próprios médicos, né? E os setores administrativos são os setores que mexem com informação, papel, dinheiro, tá? Esses são os setores administrativos. Então, a gente tem aí setores administrativos e setores técnicos, tá? Então, a gente tem que ter muito bem isso claro dentro da nossa mente. O que é administrativo e o que é técnico? Ah, Bini, o faturamento é o quê? O faturamento é um setor administrativo, perdão. É um setor administrativo, tá? Porque ele mexe com burocracia, ele mexe com papel, tá? Então, vamos lá. Então, a gente tem aí mais ou menos um fluxo normal numa clínica, numa instituição de saúde, né? O paciente chega para o atendimento, recebe o atendimento que ele precisa, tá? O atendimento vai gerar a guia TIS, os formulários ali. Esses formulários vão para o faturamento. O faturamento vai processar essas cobranças, vai enviar para a operadora e a operadora vai liberar o pagamento ou não. E esse é um ciclo, porque provavelmente o paciente vai voltar, né? Então, vamos lá. Tudo faz parte de uma grande estrutura organizacional que forma a conta médica. Então, todos esses setores que vão captando informações para construir essa conta médica, né? Vão deixando as suas marcas na conta médica. Então, o papel do faturamento, né? É um papel estratégico, porque ele está, entre aspas, ali, ó, para gerenciar o circuito de atendimento. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar o suporte necessário, tá? De informação, ele vai falar para a recepção, olha, não pode, esse procedimento não pode ser autorizado, a gente não faz. Olha, esse procedimento precisa de senha, entendeu? Ele vai falar lá para o setor de fisioterapia, ó, esse convênio você só pode autorizar cinco sessões por vez, entendeu? Essa guia você tem que me liberar dentro do mês, senão, né, esse convênio fecha por mês. Você vai lá dando esse suporte de informação. Você tem que dar um treinamento, lógico, o faturista, ele precisa ensinar muitas das vezes, né? Ele precisa absorver primeiro a informação para poder passar, né? Então, ele tem que treinar. Ele tem que monitorar e controlar as informações, né? Através de quê? Relatórios, planilhas, ver se o trabalho está sendo realizado corretamente. Ah, essas guias estão vindo muito sem senha. Então, você tem que ir lá na recepção, ver por quê, né? Ficar monitorando se está tudo ali com assinatura, beleza? E aí, criar, né, um trabalho conjunto com todos esses setores, né? Desde lá quando o cliente entra, tá? Até a alta. Até acabar o atendimento. Ah, Bini, eu trabalho no consultório. É só eu e o médico. Então, você tem que dar suporte a esse médico. Tem que dizer, doutor, olha só, não pode fazer esse procedimento, não. Não pode marcar antes dessa data, não. Tem que dar esse suporte para o médico. É o dever do faturista dar suporte aos outros setores, tá? E não só dar suporte, monitorar, né? Para ver se essa informação que eu estou fornecendo, se ela está sendo cumprida. Se não, aí eu tenho que reforçar, falar de novo, tá? Por que isso? Porque uma não conformidade, né, em qualquer um desses setores, deságua tudo no faturamento. Tudo chega na gente. Se a recepção não coloca uma senha, o faturamento que, né, que tem um problema aqui na hora do envio, né? Se faltou o número da matrícula, faturamento tem problema na hora do envio. Não foi lá registrado os gastos, né? Às vezes tem uma clínica que tem administração de medicamentos, curativos, essas coisas assim. E tem lá uma folhinha de gastos, né? Que o técnico coloca o que foi utilizado ali naquele procedimento. Não colocou, dá problema aqui para o faturamento. Vai chegar na operadora, a operadora vai falar, olha, você fez, beleza. Como eu sei que você fez? Tem que estar lá. Tem que estar lá escrito que foi feito. E aí, a gente vai tendo problemas no produto final, né? O recebimento do atendimento. A gente que era para receber 10 mil, recebe 9. Recebe 8. E isso é que a gente não quer. A gente quer que o nosso, a instituição onde a gente trabalha, receba tudo, nem a mais, nem a menos. Mas aquilo que é justo. Aquilo que eu cobrei corretamente, tá? Vamos lá. Então, como é composta a conta médica? A gente viu que a gente tem setores administrativos e setores técnicos, certo? Então, a conta médica, ela vai ser composta por informações administrativas e informações técnicas, tá? Quais são essas informações administrativas? Eu coloquei aí, ó. São informações burocráticas, de papel, né? De cadastro, data do atendimento, data da autorização, senha, matrícula, nome do beneficiário, informações da instituição, né? Como informações dos profissionais envolvidos no atendimento, CPF, CNPJ, CNES, nome, completo, razão social, procedimentos que foram autorizados, procedimentos que foram realizados, assinatura do beneficiário, assinatura do profissional que realizou o procedimento, isso tudo é informação administrativa, tá? Problema, faltou alguma informação dessa, alguma informação veio correta ou incompleta, a gente tem a chamada glosa administrativa. Por quê? Porque é proveniente de um setor administrativo, tá? E a gente tem as informações técnicas. Quando a gente fala de informações técnicas, são informações referentes ao atendimento ao paciente, ao serviço médico ou não médico prestado, né? Solicitação do procedimento, a solicitação com disco com o que foi pedido, a justificativa técnica para a realização do procedimento, às vezes o paciente fez uma fisioterapia e aí o fisioterapeuta fez uma justificativa técnica ali que não tem nada a ver com o que o paciente fez. O relatório técnico, a evolução do paciente, às vezes algumas operadoras, né, requer para o atendimento ali ambulatorial, né, alguma senha, tá pedindo a evolução do paciente. Algumas operadoras, até para a fisioterapia hoje, tá pedindo a evolução do paciente, né, se ele vai ter auto, se ele vai continuar em tratamento, né, o prognóstico, tá? Os materiais utilizados para realizar o procedimento, o que que eu usei? Eu usei algodão, usei gase, usei agulha, seringa, o que que foi utilizado? Os medicamentos que foram utilizados, foi o quê? Foi uma de prospan, foi um melocóxido, foi o quê que eu usei para poder tratar aquele paciente, para poder atender o paciente, tá? O quadro clínico do paciente. Então, a gente tem aí, ó, composição da conta médica em consultórios e clínicas. A gente vai ter procedimento e pode ter material, medicamento e taxa, tá? Isso que a gente vai ter na conta médica. E a gente tem aí o faturamento no centro das atenções, né? O faturamento, ele tem que conversar com esses setores, tanto assistencial, quanto administrativo, quanto financeiro, né? Por quê? O administrativo influencia na confecção do faturamento. O assistencial influencia em todos aqueles materiais, medicamentos, relatórios que tem que ir para o faturamento. Né? E o financeiro? O financeiro vai querer receber, né? E aí, é o faturamento que tem que falar, ó, financeiro, tem tantos reais para poder receber. Você tem que emitir uma nota fiscal. Você tem que aí ver se já pagou. Se não pagou, tem que cobrar. Então, o faturamento está no meio aí de todo esse processo. Que não é um processo simples, como a gente está vendo aqui na página... É, não tem número, mas eu acho que é 11. Página 11, né? Não é um processo simples, né? A gente tem aqui, o paciente chegou na recepção, a recepção fez o atendimento, ali o cadastro, né? Aí foi chamado para o atendimento. Aí, do atendimento, essas guias, elas precisam passar por um pré-faturamento. O que seria esse pré-faturamento? O pré-faturamento seria o filtro entre recepção, atendimento e o faturamento. O que esse filtro vai fazer? Para que serve um filtro? Para filtrar. Nesse caso aí, esse filtro vai filtrar informações incorretas ou incompletas. Anotem. Informações incorretas ou incompletas. E aí, quando a gente tem uma informação para a gente saber, né? Porque quais informações se está incompleta, se está incorreta, o faturamento precisa dar uma base de informações para esses setores. Fazer um manual ali do que... Algumas coisas são óbvias no treinamento de faturamento e recepção que o profissional recebe. Entendeu? Por exemplo, matrícula, senha, nome, assinatura, códigos, tá? Isso aí é básico do treinamento de recepção e faturamento. Que o profissional do pré-faturamento, ele precisa saber. Mas, o pré-faturamento vai muito além. Ele precisa saber o que precisa de relatório, quais as documentações que eu tenho que anexar a quais procedimentos. Isso aí, ele só vai saber se o faturamento der essa base para ele. Fizer lá um manual, eu já vi... Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto